entre Val Brau e Darren, Billy Bruce e depois Darren. Vai lá, John. Vai lá, John. Vai lá, John. Vai lá, John. Oh, mano, tá tudo escuro. Como é que vai ter pra ver alguma coisa, mano? O Scamper. Val Brau, tá ligado? Val Brau, Billy Bruce e Threder, moleque.